Bom dia galera, bom dia, bom sábado a todos, são 9 e 15 da manhã Tamo aqui em São Gonçalo do Abaité, Minas Gerais Hoje dia 7 de março de 2015 Mas olha, show de bola essa rodovia aqui lá de Montes Claro até pra cá Tapetão da hora mesmo, pouco movimento Só não tem recurso, praticamente você não encontra ponto de apoio E celular também bem ruim de sinal Mas a rodovia show de bola, só reta, retão de citão Muito bom de rodar por aqui Galera, tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, explicar pra vocês a situação Eu tenho duas contas no Facebook, essa que é Jair José Pereira E a outra que é Jair Pereira Essa Jair Pereira eu não uso ela, eu não entro ela Porque não tem como eu estar com as duas ao mesmo tempo Então, o que acontece? Quando eu fiz essa alta conta, porque o Facebook Às vezes não sei o que que dá, alô, que ele me bloqueia na alta conta Devido eu fazer os vídeos e colocar a música em cima Sabe aquele vídeo que eu fiz ontem ali, do... Aquele... Times Lapse, Lapse Time Aquele vídeo rapidinho lá Aí pediu pra eu colocar um som em cima, né Eu coloquei um som Uma música aí, qualquer E... Daí hoje de manhã eu tentei enviar esse vídeo Ele pegou e me bloqueou Na outra conta, na conta do Jair José Pereira Que eu administro a comunidade de Alibborn Então, pode ver que são eu e eu o administrador, né Então, daí o que acontece? Daí ele me bloqueou Às vezes ele fica um dia, 24 horas bloqueado Depois ele volta O problema é que, às vezes, demora um pouco Então, pra não ficar sem postar os vídeos Eu tô postando o vídeo com essa conta aqui Do Jair Pereira Que é a mesma conta E... Não dá pra entender Vocês viram, ontem eu postei vários vídeos com músicas E não bloqueou Vai, há vários dias eu venho postando vídeo com música, né E não bloqueou E ontem, hoje de manhã Eu postei aquele vídeo que eu fiz ontem lá Times Lapse, aquilo que vai rapidinho Acelerado Daí eu coloquei uma música em cima hoje E ele bloqueou o vídeo Me bloqueou pra mim não poder Disse que não sei o que é lá Tá em inglês lá Que eu vou por a... Que é abusivo, não sei o que lá Direito de autoridade, não sei o que lá Não sei o que lá É... Ele já fez isso várias vezes antes E... Às vezes ele dá essa louca nele Não sei o que acontece Às vezes ele pega um pra vítima ali E me bloqueou Então, os vídeos eu vou postar aqui Com esse... com essa coisa Com essa conta E assim... Daí depois eu coloco o vídeo E saio dela e vou pra outra conta Pra me comunicar com vocês Beleza? Um bom salve pra vocês Estamos chegando aqui E já em... Como que é o nome ali? É... Vard... Vard... Vard grande Acho que é Vardão grande Uma coisa assim O próximo aí de Patos de Minas Patrocínio Ele vai ter sido Hoje em Pipoca Já tá rendendo bem a viagem Já rodei... Quase 300km já Muito boa Reta Dá pra andar bem Dá pra manter 90km constantemente Ajuda bastante na média diária E... Show de bola Rodovia bacana Por enquanto tá... Ótimo Recomendo Montes Claro Até operava aqui Sem problema Pelo menos até aqui Onde eu vim tá ótimo Pode aconselhar os outros Vem aqui É tapetão da hora Só tem pouco recurso E post Essas coisas E o celular também É ruim de sinal Beleza galera? Um abraço aí Bom dia pra todo mundo Bom final de semana Vamos juntos Vamos chegar Vamos pra casa agora, né?